O acidente foi entre uma motobis e uma SW4, entre as ruas João Pessoa e Chavante, centro de Pato Branco. Após bater na lateral do carro, o condutor da moto foi encaminhado à policlínica com suspeita de fratura. No local, a polícia militar fez a coleta de dados do acidente. O SAMU prestou socorro à vítima.